Arrume-se comigo pra ir pra praia. Comecei colocando as lentes porque senão eu não enxergo nada e eu morro de medo de pisar em alguma coisa desconhecida. Depois eu apliquei um pouquinho de água termal porque minha pele tava bem irritada. E claro, não pode esquecer o protetor solar. Apliquei bastante, fiz duas camadas. E eu odeio a sensação que ele deixa na pele, me dá muita agonia. Enfim, depois base e corretivo. A minha intenção era fazer uma pele bem leve, mas na hora de aplicar a base eu simplesmente esqueci que era base. Eu achei que era protetor solar e eu apliquei um monte. E pro blush eu escolhi uma cor mais laranjinha. Pra finalizar a pele eu apliquei bastante pó, principalmente na área de baixo dos olhos, que é onde sai mais rápido. Pra sobrancelhas eu não fiz nada demais, eu só dei uma arrumadinha nelas. E pros olhos eu tava muito confusa do que eu queria, se eu queria uma coisa mais colorida ou neutra. Na dúvida eu sempre vou no neutro. Fui esfumando marrom em toda a pálpebra e um pouquinho embaixo. Depois eu fui aplicando os brilhinhos. E pra finalizar eu não quis fazer delineado, então eu só dei uma escurecida rente aos cílios. E agora pra última etapa aqui é a boca. Eu decidi aplicar só um lip tint. Mas eu tava estranhando muito porque normalmente quando eu uso batom vermelho eu sinto que a minha boca fica maior. Mas eu não sei porquê, mas eu achei que a minha boca ficou tipo minúscula. Aí eu apliquei um lip tint mais neutro por cima. E pasmem, porque com essa misturinha eu descobri a melhor cor de batom da minha vida. Agora é a make finalizada. E chegou a hora de colocar meu famoso biquíni esconde-popô. Que muita gente falou que parecia roupa de shopping. Agora pra última etapa é aplicar bastante protetor solar no corpo. E é isso gente, essa sou eu na praia. Que tive que colocar óculos de sol, então a maquiagem foi em vão. E esse é meu estado depois de praia e piscina.